Nós vamos sortear o primeiro candidato ou candidata a fazer pergunta neste bloco. Daí seguiremos uma sequência no sentido horário, de acordo com o regulamento previamente discutido. Primeira candidata a fazer pergunta é Lourdes Melo, candidata do PCO. A senhora pode se dirigir ao púlpito para fazer pergunta e dizer qual candidato vai responder a sua pergunta. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta, pode ficar à vontade. Aí pronto, está ótimo. Então gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta por favor candidata, para quem a senhora vai fazer pergunta? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar, pelo contrário. Não, mas é porque eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não é o tempo aí. Não, candidata, não. O seu tempo está zerado, inclusive está lá, preservado para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger os candidatos? Não, não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. Para quem a senhora vai fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta... Eu estava com uma cola ali com o nome dos candidatos. Porque tem candidatos aqui que eu não sei nem quem é. Candidata. Aquele candidato bem ali, ele é da polícia, né? A senhora quer perguntar para ele. Candidata. Esses candidatos... A senhora vai fazer pergunta ao coronel Tio? Você. Só traz ameaça. Por favor, só um minuto, só um minuto. Candidata, eu vou pedir. Por favor, candidata Lourdes Mello. Olha, é o seguinte, nós vamos ter que zerar o cronômetro para que ela possa não ser prejudicada. Eu vou pedir, coronel. Candidata Lourdes. Nós vamos iniciar de novo. A senhora vai fazer pergunta ao coronel Diego, tá? A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta da senhora, começando a partir de agora. Diego. Olha, coronel Diego. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, gente, é... A gente vem para um debate desse. A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora vai fazer a pergunta? Ah, você quer me calar? Me cala, me cala, me cala.